Júlio César tem 33 anos, há 15 sofre com a ranceníase. Atividades simples do dia a dia para ele se tornam tarefas difíceis. Para se locomover pela casa é preciso um papelão, já que os pés e pernas estão comprometidos. Meu dia a dia não é bom não, porque desse jeito aqui para você ir para o banheiro, tomar um banho é ruim, né? Porque eu sento aqui e vou sair puxando dali para ali. Não é muito bom não. Um esforço grande. Um esforço grande, né? Sentar para andar com a mão no chão, para ir banhar, usar a cidade no banheiro, está muito bom não. Júlio César morava sozinho no bairro Três Andares, zona sul de Teresina. Por causa da situação, a irmã e o cunhado levaram ele para morar juntos no Parque Colorado, zona sudeste da cidade. Todos ajudam o rapaz. Por que vocês resolveram trazer ele para cá? Porque para poder tirar ele dessa vida que ele está, porque não tinha condições. Aonde ele estava, ele ia morrer. Entendeu? Então eu fui lá visitar com o meu cunhado e achamos eu na situação muito triste. Aí combinei, compadre, vamos levar. Vamos levar. O apelo é nós mesmo, né? Que a família somos nós. Aí peguei e me trouxamos para cá. O rapaz precisa de ajuda para comprar alimentos e remédios. Mas o que ele mais necessita é de uma cadeira de rodas. Aí eu estou pedindo uma ajuda numa cadeira de rodas, que alguém pode me adoar. Por que com a cadeira de rodas seria melhor para você? Ficar melhor, porque tem como meio coisar o pneu, né? Vai sair mais momentado. Estou sentado, não no chão, não no papelão. Estou sentado em cima de uma cadeira. Aí melhorar é muito para mim. Júlio revela que é usuário de drogas. Por conta disso, ele diz que a doença se agravou e pede ajuda para largar o vício. Eu preciso me internar, porque eu quero sair dessa droga. Porque isso aqui tudo foi por causa da droga e a cachaça. E eu estando lá, eu estou me receitando e quero sair mesmo de uma vez. Você tem a convicção de que a droga e a bebida foi o que causou isso para você piorar? Foi ela. E eu digo assim para muitos usuários, para deixar de mão, para não ficar como eu estou. É um conselho já e a vista que a gente está vendo aqui na atuação, né? É um conselho já e a vista que a gente está vendo aqui na atuação.